Música Vem aí o sétimo passeio ciclístico Jornal da Economia Embraçadas e Companhia Domingo dia 20 de maio Concentração a partir das 9 horas na Avenida Bandeirantes em São Roque Ah e a inscrição é só 1 kg de alimento Você doa 1 kg de alimento e ganha uma camiseta do passeio ciclístico Não perca, aproveite e divulgue para os amigos Inscrição no AutoPosto Alasca Sport Bike SR Bike Show E no Jornal da Economia Não perca, patrocínio AutoPosto Alasca 29 anos de bons serviços Unimed São Roque Aliança Materiais para Construção BRT Imóveis Apoio Sport Bike SR Grêmio União São Roquense Bike Show Roma Acrílicos Lider Graf Rádio Coluna FM 87,5 A Rádio de São Roque E Divisão de Esportes e Lazer Da Prefeitura da Estância Turística de São Roque Sétimo Passeio Ciclístico Jornal da Economia E Braçadas e Companhia Jornal da Economia Um jornal diferente 22 anos com você Acesse o site www.jeonline.com.br Jornal da Economia Muito obrigado Obrigado.